11 horas e 8 minutos, agora conosco, Mayra de Jaimo, sabe por quê? Escolas Cívico-Militares, projeto que já vem andando, caminhando, aprovado na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e agora a Secretaria da Educação publicou o edital para convocar a consulta pública para que as comunidades escolares, ou seja, os participantes dessa escola responsáveis pelos alunos possam opinar. Você quer que a sua escola vire uma escola cívico-militar? É basicamente isso, né, Mayra? A pergunta que está sendo feita, bom dia. Isso mesmo, Lupato, bom dia para você, para o Sabino, para todos os ouvintes. É mais uma etapa nessa implementação das escolas cívico-militares, então as escolas estaduais do Estado de São Paulo têm até o dia 19 de agosto para manifestar interesse para aderir a esse novo modelo. Então, como você disse, o edital foi publicado hoje no Diário Oficial. Lembrando que nesse modelo, nas escolas cívico-militares, os educadores civis ficam responsáveis pela parte pedagógica, enquanto militares atuam fora da sala de aula como monitores disciplinando o comportamento dos alunos. Na primeira etapa do processo, que foi entre os dias 21 e 28 de junho, os diretores de todas as unidades da Rede Pública Paulista opinaram sobre a adesão ao novo modelo. E nesse período, 302 diretores manifestaram interesse em migrar para as escolas cívico-militares. Agora, nessa segunda etapa do processo, as unidades de ensino têm que organizar reuniões com pais ou responsáveis até o dia 31 de julho para discutir esse novo modelo. O secretário-executivo de Educação, Vinícius Neiva, explica que o objetivo nessa fase é, de fato, ouvir as escolas. O processo de consulta pública é uma etapa necessária e atende a legislação para aquelas escolas que manifestarem interesse em se tornarem cívico-militares. Nosso objetivo é ouvir a sociedade e, principalmente, a comunidade escolar. O modelo das escolas cívico-militares, essa inovação que está sendo trazida para o governo do Estado de São Paulo, passa necessariamente por um processo de escuta. Afinal de contas, essa iniciativa foi estruturada para ser implementada de uma forma gradual, com muito diálogo e escuta na nossa rede. Então, quem pode participar dessas consultas públicas? Os pais ou responsáveis pelos alunos, os estudantes com mais de 16 anos, os professores e outros profissionais da equipe escolar. Eles vão fazer uma votação e, para que a escolha pelo modelo cívico-militar seja válida, é preciso mais de 50% de votos favoráveis. A expectativa é ter 45 unidades educacionais da rede já no novo modelo no ano que vem. Agora, se tiver mais de 45 escolas interessadas, vão ser adotados alguns critérios de desempate. Por exemplo, o número de votos válidos em cada escola a favor da implementação. Então, as escolas que tiveram ali, na hora da votação, mais votos a favor vão ter vantagem. Também terão vantagem as escolas com mais níveis de ensino, ou seja, que ofertam o ensino fundamental e o médio. E, até o final de agosto, vão ser divulgadas essas 45 escolas. Os estudantes interessados vão poder registrar a intenção de transferência. Por exemplo, se a escola do aluno ali não for migrar para o novo modelo, ele tiver interesse, ele pode pedir uma transferência. Ou, então, ao contrário, até o início de setembro para fazer essa migração. Essas 45 escolas vão ser monitoradas para que seja avaliada a possibilidade de ampliação nos próximos anos. E, reforçando que o gasto com a contratação dos policiais da reserva que vão atuar nas escolas, já considerando uma expectativa final de 100 escolas cívico-militares, vai ser de R$ 7,2 milhões. Então, a gente vai acompanhar aí nos próximos meses quais serão essas 45 escolas do Pato Sabino. 45 escolas, então, inicialmente, o projeto que a gente já tratou várias vezes aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado, Mayra. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.